Hoje é dia 1º de maio, tá? Acabou abril pro Fortaleza, começou o maio e o Flamengo nem pra dar aquela ajudinha pra gente, tá? Vamos aqui no momento, atualiza a tabela aí, FDP, né? Aquele meme clássico, trazendo aqui pra vocês como é que ficou essa tabela da Série A após 3 rodadas. Ainda tem um jogo hoje, né? Vasco enfrenta o Bahia, acho que é isso, vou até olhar aqui no OneFootball, se eu não estou errado, tá? Mas ainda tem um jogo nessa rodada, Vasco e Bahia hoje, 8 horas da noite, tá? Mas vamos lá pro que interessa, o Fortaleza foi ultrapassado pela equipe do Botafogo, né? O Leão dormiu na liderança de sábado pra domingo e acabou ultrapassado pelo Botafogo, que venceu o Flamengo no clássico por 3x2. Fortaleza, com 7 pontos, fica na vice-liderança, joga pelo Brasileiro só na próxima segunda, tá? Daqui 7 dias, no dia 8 de maio, contra o Corinthians. E o G6, né? Pensando em vagas pra Libertadores é o seguinte hoje, Botafogo em primeiro, Fortaleza em segundo, Palmeiras em terceiro, Inter em quarto, Fluminense quinto, Cruzeiro sexto e o Grêmio aí logo abaixo em sétimo, tá? Dando até uma olhada aqui na tabela, o Vasco tá com 4, pode chegar a 7 em relação a saldo de gols, pode encostar também no Fortaleza, né? O Bahia ainda não venceu, né? O Bahia tá com 0 pontos e aqui a parte de baixo da tabela, América zerado com 3 derrotas, meu amigo, que começo tenebroso no América, né? Curitiba conseguiu empatar seu primeiro jogo, Cuiabá também na zona de rebaixamento e aqui o Corinthians, né? Próximo adversário do Fortaleza, vem de duas derrotas seguidas, tá? Duas derrotas seguidas, tá? Mas depois desse momento atualizar a tabela, vamos de vinheta, né? Porque temos que começar mais um vídeo aqui no BL. Vem comigo! Salve, salve, nação tricolor! Dudu Damasceno na área pra mais um conteúdo aqui pra você nessa segunda-feira, dia 1º de maio, dia do trabalhador. Nosso dia, tá? Nosso dia. Então peço que você chegue deixando tua curtida, teu like, teu joinha pra fortalecer o trabalho, tá? Fortalece demais, tá? Demais. Falando de dia do trabalhador, a torcida do Fortaleza fez esse mosaico aqui em homenagem aos funcionários do clube, né? Juntos somos fortaleza e no mosaico 3D várias caricaturas, né? De funcionários do clube mais antigos, mais novos. Que baita, que baita homenagem, tá? Vale teu like e parabéns pra você, tá? Parabéns pra você. E seguindo aqui, tá? Eu tenho que te indicar o OneFootball, tá? O melhor aplicativo sobre futebol do planeta, do mercado, pra você ter na tela do seu celular, tá? Não importa se é Android ou se é iOS, o OneFootball é completamente gratuito e o link pra você fazer o download tá aqui na descrição, tá? Baixe já o OneFootball, parceiro de longa data do BL. Eu tava na dúvida aqui no começo da live, né? De qual, que jogo seria hoje. Rapidinho aqui no futebol eu consigo visualizar, tá? Então baixa no futebol, lá tá? Acompanha melhores momentos, notícias do Fortaleza, do futebol nacional, do futebol internacional, tá? Baixe já, baixe já, baixe já. E seguindo aqui, minha rapaziada, vamos pra nossa pautinha, tá? Vamos pra nossa pautinha e vamos com polêmica, cara. Porque o Fortaleza dormiu na liderança, né? De sábado pra domingo, como eu disse. Uma baita vitória diante do Fluminense. E a manchete da ESPN era a seguinte. Fluminense joga mal, perde e deixa a liderança do brasileiro. Essa foi a manchete da ESPN. Uma das manchetes, né? Foi na noite, né? Eu não gravei conteúdo de sábado pra domingo, então não consegui repercutir. Mas a gente não pode se calar, né? Eu sou um dos que bate muito nessa tecla de como os times fora do eixo são tratados. Nunca o Fortaleza ganha. É o Fluminense que perde. Quando é contra o Flamengo, é o Flamengo que perde. Se a gente vencer o Corinthians na próxima segunda-feira, vai ser o Corinthians que vai perder. Claro que tem a ótica do perdedor. Tem a ótica do time que perde. O Fluminense perdeu também. É algo que se pode mencionar. Mas, cara, o baita jogo que o Fortaleza fez não podia ser tratado dessa forma. E não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira vez que isso acontece. Não vai ser a última, tá? Não vai ser a última. Essa manchete é absurda. Depois, em alguns programas, a ESPN até abordou de outra forma. O Fortaleza deu uma cutucadinha no Twitter, né? Ele colocou como deveria ser, né? Deixa eu até colocar aqui, tirar a minha câmera do meio. O Fortaleza joga muito e dorme na liderança do Brasileirão. Aqui é a manchete que o Fortaleza fez. E, cara, assim, é por isso que eu valorizo tanto esse trabalho que o BL e as outras mídias especializadas fazem, tá? Com conteúdo de torcedor para torcedor, que vão ter defeitos, alguns vão passar do tom, outros vão diminuir o tom. Faz parte. Somos torcedores. Eu falo de Fortaleza todo santo dia aqui. Vez ou outra eu vou falar sobre outro assunto, sobre um jogo que interessa o Fortaleza. Mas aqui é conteúdo dedicado, exclusivo, sobre o Fortaleza para o torcedor do Fortaleza. Então a gente tem que valorizar esse trabalho. Tem que consumir mais esse tipo de conteúdo. E consumir também a mídia local, tá? Existe uma parada, uma paranoia de que a profissional X torce a Ceará, a profissional Y torce Fortaleza. Bicho, dane-se. Temos ótimos programas aqui para se consumir, tá? Hoje é segunda-feira. Tem o Esporte do Povo, 11 horas da manhã. Tem o Futebolês da TV. Tem o Futebolês na Rádio, 17 horas. Tem o Jogada Primeiro e Segundo Tempo. Cara, tem muito conteúdo. Muito conteúdo para se consumir, para a gente não ficar dependendo, né? Dependendo de migalhas no ESPN da vida. Não dá. Não dá, não dá, não dá, não dá. Não dá, meus amigos. Não dá para a gente viver assim. Até porque, olha o seguinte, né? Hoje é 1º de maio. Acabou abril para o Fortaleza e para a gente também. E se liga só. Fortaleza em abril. Post do Lucas Silva, jornalista, tá? Começamos com o Fortaleza 2x1 no Ceará, no dia 1º de abril. Fortaleza 4x0 no Palestino. Empate em 2x2 com o Ceará, que nos deu o título, né? O Penta Campeonato Cearense. 6x1 no Águia. Empate na estreia do Brasileiro contra o Inter. Primeira vitória na Argentina, 2x0 contra o São Lourenço. Primeira vitória do Fortaleza em pontos corridos lá no Paraná. 3x0 diante do Curitiba. Vencemos o Águia no jogo de volta e ganhamos do Fluminense por 4x2 no último sábado. Que mês espetacular para o Fortaleza. Espetacular. É um prazer, é uma loucura estar vivendo isso, tá? Quinta-feira tem Fortaleza Estudiantes de Mérida na Arena Castelão. E eu faço aqui o apelo, cara, se faça presente. Se você pode, não deixa passar. Não deixa, cara, não deixa. Estamos vivendo um momento ímpar na nossa história. Que a gente espera que seja o começo, né? Que seja uma nova ordem, que assim seja para todos sempre. Mas, cara, é tão bom, cara. Como foi massa vivenciar a vitória do Fortaleza diante do Fluminense no último sábado, 4x2. Espetacular. A gente tem que viver o Fortaleza, tá? Então, compra teu ingresso, faz teu check-in e vamos, cara. Só vamos viver, acompanhar o Fortaleza, tá? É esse pedido que eu te faço, tá? E a ESPN não tá falando. Dante-se, cara, assiste o BL, assiste o GT, tem diversos outros canais. Assiste a programação local aqui, da nossa mídia local, que tem muito profissional bom. Que tosse Fortaleza, que tosse Ceará. Isso pouco me importa. Mas tem muita gente boa falando sobre o Fortaleza. A gente não precisa ficar com o Pires na mão esperando que a ESPN, que o Sport TV, que o Bande Esportes, que o Juro Aberto, que a TNT, fale sobre o Fortaleza. Se eles não falam sobre o Fortaleza, diz muito mais sobre eles do que sobre a gente, né? A gente sabe o quanto o Fortaleza é grande. A gente sabe o tamanho das nossas conquistas, tá? Então, consumam conteúdo de qualidade. É isso que eu peço pra vocês, tá? Deixa teu like. Estamos na vice-liderança. Tô voivodizado o Fortaleza no G4, tá? Você vai comentar exatamente essa frase aqui no final. Só quem chegou até o final do vídeo vai comentar isso. Tô voivodizado o Fortaleza no G4. Eu não sei se vai dar muita audiência ou não esse vídeo. Fereadão. Tô publicando no horário padrão dos vídeos do BL, 5 horas da manhã. Também me diz que horas tu tá assistindo esse conteúdo e que horas tu costuma assistir, tá? A gente tá dando upgrade em qualidade de som, de áudio, de vídeo. Som, áudio, vídeo. Som e áudio é a mesma coisa, né? Mas, enfim. Assiste mais conteúdo do BL. Se inscreve por aqui, que é muito importante. Deixa teu like. Um abraço a todos. Até a próxima. Tô voivodizado o Fortaleza no G4. Hoje não tem jogo do live, mas quinta-feira tem. Bora pro Castelão? Cuida, menino. Cuida, cuida, cuida.